Música A Galeria de Arte Cílio Bastos, no Centro Cultural Gacemes, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, abriu suas portas e espaços para receber, na noite do dia 2 de outubro, um volume substancial de artes e artistas. O responsável pela ousadia chama-se Zaqueu Pedrosa. Quem é Zaqueu Pedrosa? É um cara que desde criança sempre gostou muito de arte, sempre fez arte e tentou conquistar o espaço com arte, sempre fazendo arte, sempre fazendo trabalho, moda, uma pessoa simples no seu natural de ser. Tem mais coisas, mas basicamente é isso. E essa exposição? Você falou que fez um estudo, vem pintando desde o começo do ano. É, começou em março, porque desde a adolescência eu fazia, eu tentei fazer arquitetura e não fiz por causa de muita matemática. Mas eu gostava muito de gravura, do geometrismo, essas coisas todas. E aí eu resolvi trazer isso agora para essa exposição. São trabalhos que foi um estudo de ilusão de ótica. Interessante porque a ilusão de ótica tem várias ramificações e isso me levaram a outros estudos sobre até fenômenos mesmo do olhar. O vermelho que você vê, eu não vejo. O rosa que eu vejo, você não vê. O azul, então a gente tem... Aí aprendi até células, subcélulas do olho, os cônes, os bastonetes. E aí foram surgindo as imagens na minha ideia e aconteceu essa coisa toda. E essa parceria aqui dentro da sua exposição? Bom, a parceria porque o mundo da arte, agora o artista não trabalha mais sozinho. Eu sempre me envolvi com isso em São Paulo e a gente sempre tem uma equipe por trás disso tudo. E são amigos meus que são poetas, são músicos, são artistas plásticos também. Eu nem fiz questão de colocar uma curadoria específica. Porque em São Paulo eu sempre aprendi a dirigir a minha arte, essa coisa toda. Não é nem uma questão de... Eu acho que não é a palavra antipatia, não é a palavra certa. Mas fora isso, com certeza, todos participaram, tem a ver com a história da arte. Todos viram os trabalhos. E misturar o reggae, que hoje em dia a gente está precisando de muita paz. O reggae é uma canção de paz, que fala pela paz, pela alegria. A unidade de resistência, eles têm uma coleção, um repertório de músicas maravilhosas do reggae. A Elisa Carvalho, ela tem uma expressão também muito. E eu conheci a Elisa Carvalho quando ainda morava em Maltedonda. E o Nouton Renner, que é a primeira curadoria da exposição dele, ele me convidou para fazer a curadoria. E eu convidei ele para fazer o performance. Estamos na primavera, o final do ano chegando. Algum voo novo? Cara, voo, adoro voar. Bastante, tem bastante projetos. Talvez aconteça ainda esse ano. Ponto de vista é o princípio de uma marca, que eu pretendo criar essa marca, ponto de vista. E fazer também objetos decorativos, camisetas, mesas, porque eu trabalho também com decoração. E eu acho que a primeira partida é essa, criar essa marca ponto de vista. E espero ter certo, que em Maltedonda, na região Vale Paraíba, essa coisa toda. A arte conceitual contemporânea é uma das características de Isaquiel Pedrosa, que se permite abordar questões sociais com um olhar pessoal. O resultado são parcerias, como a que encontramos nessa mostra. Uma mistura de ideias, criando pensamentos agitados, mostrando pontos de vista diferentes sobre o tema ilusão de ótica. É uma sensação de uma busca que a gente vem buscando há muito tempo, que é a união dessas vertentes culturais. Se todas essas manifestações se reunissem todos os finais de semana, a gente teria espaço para mais expressões, entendeu? É uma sensação de dever começando a ser cumprido. É bacana demais. Dizem que a união faz a força. Aqui a união faz a arte? Os dois juntos. A gente tem uma força para botar a arte de pé. E quando ela está de pé, a união fica cada vez mais fortalecida. E depois a gente continua com força para que cada vez cheguem mais pessoas ainda. Não deixem de criar. Criem sempre. Mesmo que for aquela criação de gaveta, guarde que um dia ela vai vir à tona. Um dia vai chegar o momento certo para que todo mundo possa conhecer, a sociedade possa se privilegiar com o trabalho da criação. Essa exposição para a gente está sendo uma realização assim como para o Zaquio. Ele convidou a gente e a gente já estava afim de trabalhar com ele. A gente já acompanha o trabalho dele há algum tempo. Um trabalho muito bom. Ele expõe o que ele sente mesmo na arte dele. A arte dele é uma coisa muito bonita. E a gente está envolvido com a arte, né, cara? Como a gente está envolvido com a arte, quando a gente toca numa exposição, assim, a gente fica muito feliz. Aqui está eu, Robson e Vitor. Nós somos da Banda Unidade e Resistência. A gente já se apresenta aqui em Volta Redonda, em alguns lugares. Mas tocar numa exposição de arte, ainda mais nosso amigo Zaquio, é um prazer enorme. Enxergar essa exposição é enxergar assim um todo. É a Volta Redonda, os artistas de Volta Redonda. E o Zaquio está trazendo, né, esses trabalhos maravilhosos, né? Junto com esse movimento que está vindo na cidade, muito interessante com a arte, né? E o Zaquio fazendo bonito aí com o trabalho dele. Isso é vivência dele, eu falo com ele, ele viveu em São Paulo. Ele traz coisas legais de lá, sabe, da capital, né? E envolveu, né, músico na performance, né? E a arte dele. Um trio perfeito aí na pré-exposição. Um dos momentos mais instigantes da vernissagem sob o ponto de vista da ilusão de ótica, retratou movimentos e expressões, mímica e malabarismo, que invadiu o silêncio das palavras e o olhar curioso da plateia, que parou para ver e sentir a forma figurativa do performer. Então, eu recebi esse convite do Zaquio, que queria fazer essa exposição sobre ótica, sobre essa questão reflexiva, e eu aceitei. Aí a gente criou essa performance em silêncio, entendeu? Para poder fazer uma interação com as obras expostas, com os quadros. E, ao mesmo tempo, fazer um protesto, que o nome da performance era Manifestação pela Arte e Cultura. Então, a gente aproveitou todas as manifestações que vêm acontecendo no Brasil, atualmente, e demos a nossa mensagem pela cultura, pela arte, e, ao mesmo tempo, criando essa interação com as obras, com a exposição, e o silêncio, que é a questão corporal, só o corpo, só o movimento, sem fala, sem som. A exposição é o olhar. Como que foi o seu olhar sobre a exposição das pessoas em cima da sua performance? Então, eu estava no momento em que eu estava fazendo a performance, o som das pessoas continuava falando, mas teve um momento em que teve um silêncio total. E, nesse momento, eu percebi, assim, a... Como que eu vou dizer? O impacto da situação. E foi no momento em que eu estava no quadro ali embaixo, que aí eu realmente captei a ideia do Zaqueu, que é essa questão da ótica, que é você ficar com o ponto no olhar, no centro da tela, do trabalho, que você ia ver o movimento, a ótica do movimento que ele queria passar. Eu fiquei, durante vários momentos, durante a montagem da exposição, tentando fazer e não consegui. Durante a performance, por incrível que pareça, eu consegui. Foi o momento em que eu fiquei mais concentrado, mais tempo olhando para a obra, e aí eu vi, realmente, a ideia que ele queria passar da ótica, da geometria, de toda essa questão que ele queria mostrar aqui na exposição. Aristóteles definiu a arte como a imitação da realidade. Para Kant, a arte é aquela manifestação que produz uma satisfação desinteressada. Vladimir Mayakovsky dizia que a arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo. Há quem diga que a arte é uma caixinha de múltiplas oportunidades. Subjetiva, a arte depende da interpretação de quem cria, mas também de quem olha, percebe e vê. Olha, eu acho muito legal porque a arte, ela realmente, ela é um mundo, um mundo muito grande, um mundo em que você descobre muitas novidades, muitas nuances de cores, e a arte, ela nos leva a refletir muito, muitas coisas. Então, nesse ambiente hoje aqui, eu vejo assim, por exemplo, eu gostei muito da parte geométrica que tem os trabalhos, né? A questão do preto e branco, então acho que isso leva você a ter um pensamento muito grande em relação a tudo isso que está acontecendo. O ambiente é bem legal, eu gosto, eu acho que o Zaqueu foi bem feliz nos trabalhos. É um trabalho realmente, como você falou, é diferente, entendeu? Então, cabe a cada um observar e interpretar aquilo que ele está levando para dentro dele, né? Porque a arte, ela é subjetiva, né? Não é a mesma coisa que eu vejo, não é a mesma que você vê, né? Então, vai depender de cada interpretação. A arte, ela é uma coisa que eu vejo, não é a mesma coisa que eu vejo, né? A arte, ela é uma coisa que eu vejo, não é a mesma coisa que eu vejo, né?